Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco hoje na sede da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e todos que estão online também, nós temos em torno de 200 pessoas hoje nos assistindo, então é um prazer e uma satisfação ver o interesse e o reconhecimento pela atividade, pelos nossos convidados, a quem a gente já agradece de antemão. Quero agradecer então a quem organizou essa atividade junto comigo, a minha comissão científica, a Aline, Bettina, Candice, Igor, Lúcia, Regina, Rui, Patrícia, a Cris, Maria Cristina Vasconcelos e todos os meus colegas de direção que também apoiaram essa atividade acontecer. Essa é uma atividade então organizada pela direção científica que vem ao encontro de solicitações e inquietações dos nossos colegas, veio de um interesse dos colegas da Sociedade Psicanalítica preocupados em compreender como é esse instrumento poderoso e amplamente difundido já parte das nossas vidas num formato popular. Como psicanalistas, nos interessa acompanhar as transformações da cultura, das linguagens, para que em última, mas também em primeira instância, possamos acompanhar a evolução daquilo que chamamos de humano. Assim, nós convidamos hoje dois pensadores dessa questão para nos auxiliar a simplificar e também identificar os pontos nos quais a complexidade desse tema pode nos auxiliar a fazer parte do tanto de transformação que aí pode estar contida. Nós vamos contar então com o doutor José Roberto Goldin, que é biólogo, doutor, professor e pesquisador em bioética da URCS e também o nosso mais novo amigo da psicanálise. E com a doutora Caroline Busatti Machado, que é psiquiatra, professora do curso do Centro de Estudos Luiz Guedes e psicanalista aqui da nossa sociedade. Então, nós vamos ter um tempo para cada um, em torno de 25, 25 minutos, talvez um pouquinho mais, e depois nós vamos ter um tempo para conversar com eles. Quem estiver em casa e já quiser se inscrevendo, vai avisando, o Grayson vai tomando nota e eu vou fazendo as perguntas, uma daqui e uma de lá. Teremos até as 10 horas, então desejo uma boa atividade para todos nós. Já vou passar de pronto a palavra. Pelo meu cacuete eu vou ter que falar de pé. Eu queria dizer do grande prazer que é para mim poder estar aqui. Há muitos anos atrás eu tive uma, nós tivemos uma excelente participação aqui com a, que era a respeito de psiquiatria infantil que a gente fez, né? Que foi lindo, foi muito bonito, foi a primeira vez que eu vim aqui. E retornar agora na condição de amigo é muito melhor, né? Eu não me sinto mais um simples convidado, né? Agora eu me sinto mais à vontade com todos vocês. E ainda eu estava comentando, Gérard, que ver aquela parede lá é maravilhoso, né? Que eu digo, a gente olha para lá e vê a quantidade de pessoas que, direto ou indiretamente, tiveram influência em todos nós, né? Mesmo quem não está diretamente ligado à psicanálise, que nem eu. Mas tem pessoas lá que são exemplos maravilhosos, né? De produção científica, de produção intelectual do Rio Grande do Sul. Eu mudei o título, tá? Porque ele já ficou ultrapassado, né? A velocidade que essas coisas estão acontecendo, hoje em dia o chat GPT já não é mais aquilo que ele era há um tempo atrás, né? Então eu achei que a gente podia comentar a respeito dessa questão de aspectos éticos, legais e sociais da inteligência artificial que talvez dê a real dimensão. Por exemplo, essa imagem aqui foi feita por inteligência artificial, né? Eu só coloquei o título e o programa me fez essa imagem. Legal, né? Ou seja, é uma ferramenta útil, né? A gente tem... A minha proposta é tirar um pouco do medo dessa novidade, né? Seguinte, Gressa. E vocês veem que o medo está associado a isso aqui, né? Que são coisas que já são do passado, mas que agora voltam com essa nova roupagem. Quando lançaram 2001, muitos de vocês vão lembrar, foi um filme que causou muito mal-estar em muitas pessoas. Aquele monolito era uma coisa assim que gerava um desconforto, né? Quando passou o Robocop, é outra coisa que era ameaçadora. E vocês veem que essas duas questões voltaram com toda a força. Esse cidadão, o Geoffrey High Hinton, que era um... Ele se aposentou, ele era um diretor da Google, disse, né? Atualmente as máquinas não são mais inteligentes do que nós. Até onde vejo. Mas acho que em breve poderão ser. Isso é uma constatação ou uma ameaça, né? Parece assim, a gente pode ter uma sutileza disso. E o Yuval Harari, né? Que tem uma proposta absurdamente alarmista sobre isso, né? E sem fundamentação para esse alarme, mas é um discurso que hoje em dia pega bem, né? Então ele diz, ó, não sei se os humanos podem sobreviver à inteligência artificial. E vocês veem que logo depois dessa mensagem que ele lançou, isso foi agora, em abril, a Yale fez uma reunião com executivos de grandes corporações mundiais e 48% desses executivos de grandes corporações, quando perguntados se achavam que a inteligência artificial poderia exterminar, não é ameaçar, já falavam em extermínio da humanidade, disseram que sim. Metade deles em cinco anos, metade deles em dez anos. Agora pensem assim, se eu sou um diretor de uma supercorporação dessa, responsável pelos ativos de uma grande corporação, e o meu horizonte é cinco ou dez anos para tudo terminar, todos os planejamentos mudam. E se a cabeça da instituição está com essa ideia, é um cenário muito favorável a quê? A especulação de ações, e que é o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro. Ou seja, essas pessoas, um que é um ex-diretor de uma grande corporação, e o outro que é uma pessoa que tem uma influência muito grande sobre os meios de comunicação, inflaram muito a reverberação do pensamento do Harari, acabaram fazendo uma coisa claramente ameaçadora para todos nós. E pegou, isso aqui colou, o pessoal tem realmente medo disso. Seguinte. Aqui cabe uma explicação que é interessante. O pessoal está usando essa classificação de o que seria essa inteligência estreita, geral, e a superinteligência. E se vocês olham essas classificações, do jeito que elas estão ditas na internet, ou em alguns artigos, ou coisas que o valham, parece que a gente já está convivendo com as três. Nós estamos naquela ali, só. Isso aqui ainda não existe. Inteligência artificial geral, que já tenha múltiplas tarefas, com habilidades cognitivas equiparadas às nossas. Esses dias eu estava lendo um artigo que dizia assim, nos próximos seis meses, talvez. Isso não é coisa de seis meses. Que a cognição humana é muito maior, a abrangência é muito maior. E essa aqui, que é onde todo mundo se assusta, da inteligência, da superinteligência artificial, é que então vai ser superior ao cérebro humano, e vai superar o desempenho humano, é daquelas coisas que o pessoal fala, projeta, mas que a gente vê que às vezes são profecias que nunca se realizam. Se vocês pegam as projeções do final, dos anos 1990, por ali, nada daquilo ficou. Mas o problema é que a volatilidade dessas informações é tal que ninguém lembra daquilo que foi dito que ia acontecer. Seguinte. Inteligência artificial surge em 1965 como expressão. Isso aqui é a capa do projeto que foi apresentado em Dartmouth pelo John McCarthy, pelo Marvin Minsky, pelo Nathaniel Rochester e pelo Claude E.U. Chenon. Isso aqui é um quarteto fantástico. O John McCarthy é um grande pesquisador na área de computação. O Marvin Minsky foi aquele que tem um livro fantástico, muito bem traduzido em português, chamado Sociedade da Mente. É um livro grande. Ele é um livro muito legal. Ele começou, junto com o Rochester, a trabalhar com redes neurais. E o Chenon é uma figura chave na história da computação. Ele é que estabeleceu uma série de regras e de mecanismos de poder, por exemplo, fazer várias transmissões telefônicas, que ele trabalhava na Bell Telefono Laboratórios, de fazer várias transmissões no mesmo fio. Lembram, antigamente, aqueles telefones de fio? E quando chegavam na rua, eles concentravam num fio que mandava assincronamente várias mensagens. Foi ele que inventou todo esse método. Esses quatro propuseram juntar dez pesquisadores por dois meses, lá em Dartmouth, a um custo de 13 mil dólares, para ver o que era, afinal, inteligência artificial. Isso é 1965, e o nome que eles deram era para combater a palavra cibernética que o Wiener tinha proposto. Cibernética, para quem é da minha época, lembra que foi um boom na década de 70, todo mundo só falava em cibernética e tal. E eles propuseram a inteligência artificial como uma nova fórmula para tentar derrubar um pouco disso, porque o Wiener devia ser uma pessoa muito difícil de lidar, ele era muito autoritário e tal. E vocês veem que o cibernética desapareceu, quase ninguém mais usa para nada, e a inteligência artificial agora, tantos anos depois, quase 60 anos depois, é um boom do uso dessa expressão. o seguinte. O que é isso? O que é isso? Essas enormes gavetas que tiravam os panelões desse tamanho, nós tínhamos várias dessas lá no hospital. E aí então, quando se queria botar alguma coisa, o operador ia e botava aquela memória e tirava. Alguns de vocês conheceram o disquete, lembra? Isso aqui foi uma máquina fantástica, essa aqui. Essa foi a primeira calculadora que fazia a raiz quadrada. Você se imagina que era isso? Era uma máquina do Olivetti que vendeu 70 mil máquinas. 100 foram para a NASA, vocês sabem para fazer o quê? Ajudar a calcular a rota para chegar na Lua na viagem da Apolo. Eu jamais iria para a Lua confiando numa máquina assim. É ou não? Então, vocês pensam assim. Isso aqui, alguns de vocês vão lembrar. Teve um filme, que agora virou nome de condomínio, mas um filme do Godard maravilhoso chamado Alphaville. E essa é uma cena. E vocês veem que ele está na frente dessas unidades de fita que eram fantásticas. Agora, vocês entram hoje numa sala que no Clínicas tinha uns 250 metros quadrados só para as memórias. hoje em dia está num servidor que é uma caixa de torta grande, vamos chamar assim. E vocês veem que é só pegar os telefones de vocês. Um iPhone mais simples é muitíssimo mais poderoso do que qualquer computador dessa época, se a gente for pensar. E é um custo ridículo, se a gente for pensar. Agora, esse era o cenário de hardware que tinha. Por que que agora explodiu? Porque a gente está com um hardware fantástico. Ninguém mais se preocupa em tamanho de memória. Eu não sei mais quanto que eu tenho de memória, de materiais guardados e coisas assim. Eu jogo tudo para a nuvem e que vá, né? Eu não sei, eu não tenho mais noção disso. E a minha máquina está em qualquer lugar que eu estiver. E antigamente não. Antigamente eu tinha o meu computador em casa, que era diferente do que eu tinha no hospital. Então era uma coisa realmente confusa. Seguinte. Isso aqui é um negócio muito legal. Esse programa que foi escrito em 1966 pelo Joseph Weizenbaum. O Weizenbaum foi quem criou essa questão de ter... Esse aqui é o modelo do Chet-GPT. Nós estamos falando em 66. Ele pegou... E esse nome, Elisa, é por causa do filme do My Fair Lady, de educar aquela florista a falar numa linguagem culta. E ele disse que ele ia fazer o computador falar. Falar pode dizer que naquela época não tinha som, era só escrito. E ele fez um programa baseado na teoria do Chomsky, do Noam Chomsky, né? De gramática regenerativa. Que ele fazia uma coisa muito simples. Ele usou todo... No texto original, ele diz que ele fez um terapeuta rogeriano. Que fazia o quê? Uma terapia não diretiva. Que a pessoa colocava uma frase e ele respondia. E a brincadeira que ele fez é genial. É um programa muito simples, pequeno. Ele ainda funciona nos Estados Unidos, em dois museus de computação, ele está funcionando. Aí eu chegava e dizia assim, bom dia. E ele me perguntava, por que você está me dizendo bom dia? Aí eu digo, não, mas porque eu estou dizendo bom dia que eu sou uma pessoa educada. E o que é ser uma pessoa educada? Então ele ia fazendo aquela coisa que é mais um método socrático do que rogeriano propriamente dito. E dava diálogos interessantes. E a coisa mais legal, para vocês verem como isso funcionava, só tinha um terminal na sala do Weizenbaum, que funcionava. E um dia ele entrou na sala e a secretária dele estava no terminal. E quando ele entrou na sala, ela tapou a parte escrita no papel. E olhou para ele e disse assim, isso aqui é um conteúdo privado. que ela estava usando como terapia, de fazer perguntas. Ele ficava provocando, não sei o quê. E ele até se assustou com essa situação e eles meio que descontinuaram. Seguinte. Logo depois, esse Kenneth Kolbe, que era um psiquiatra da Stanford, criou um programa chamado PERI, que simulava um comportamento de um paranoide. Então, em vez de perguntar no sentido de provocar reflexões, era no sentido de provocar o porquê. E aí tem todos os diálogos. Isso aqui tem, se vocês colocam o nome PERI, vai aparecer na internet todos esses diálogos. Eles são longos, enormes, que eles fazem. Logo depois que o PERI foi lançado, teve alguém que fez a ideia de fazer o quê num congresso? Vamos fazer os dois falarem. Um terapeuta e um paciente para conversar. Seguinte. E eles conversaram muito legal até. O diálogo vai muito bem. Eles faziam perguntas, as respostas iam indo e tal. Aí teve um problema de contexto da pergunta, que a Elisa pergunta para o PERI, por que ele estava naquele rumo de pensamento? E ela usa a palavra, ela, o programa, usa a palavra track. E o programa PERI interpreta o track como rua, como estrada, como caminho. Ele foi para um campo concreto. E ele diz assim, por que você está interessado no meu rumo? E ele diz, mas eu não estou na minha estrada. E ela diz, mas eu não falei em estrada? Sim. E aí eles começam a... Aí fica uma coisa que dá um desajuste ali, e o diálogo fica realmente sem sentido. Mas foi uma experiência, e nós estamos falando em 72. E pensei assim, o que resultou disso aqui? Para a população? Nada. Hoje em dia é uma curiosidade histórica. Mas do ponto de vista de construção de ferramentas, a base, tudo o que nós estamos fazendo hoje, a matriz está aqui. Seguinte. E vejam que, se a gente for olhar hoje, quando teve o Bill Gates, deu uma entrevista agora há pouco tempo, foi em maio, e ele falou, inteligência artificial elogiada por Bill Gates, responde perguntas a novas questões. É exatamente a mesma coisa que Elisa fazia em 66. O problema é que as pessoas esquecem, e não fica o registro dessas coisas ao longo da história. Seguinte. Aquele ali é o Steve Jobs, com 25 anos. E vocês veem que aqui atrás está um Apple II, que tinha uma pauta musical, que ele fez questão de botar. Essa entrevista é maravilhosa, está no YouTube. E é aí que ele fala, em termos simples, os seres humanos são fabricantes de ferramentas. Criamos ferramentas que ampliam nossa habilidade, e nos liberam para trabalhos mais criativos. Os computadores pessoais não vão substituir as pessoas, vão é transformar a relação de trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. Ali ele estava com cinco anos da Apple funcionando, não tinha nem ideia do que queria dar tudo isso. É uma entrevista que vale a pena, porque no YouTube ela está não editada. Não é o programa que foi para o ar na televisão, mas eles têm a filmagem bruta. Então é muito divertido, eles fazendo com os comentários que não têm nada a ver. Seguinte. Mas aqui vocês já veem que os computadores mudaram. Esse aqui é a primeira demonstração que teve gente que se assustou. Um aluno de origem de Taiwan, lá na Carnegie Mellon, em 85 fez esse chip test. Em 89 já foi para o Deep Stop, e aí ele foi contratado pelo IBM e criou o Deep Blue, que foi aquele computador que ganhou do Kasparov. E que foi aquele sucesso. O Kasparov jogava xadrez e ele tinha um raciocínio de 15 lances antecipados. Olha, 15 lances antecipados é uma loucura. E o programa calculava 40 lances antecipados. Todo mundo ficou deslumbrado, não sei o quê. O Kasparov ganhou a primeira, o programa ganhou a segunda, e eles não quiseram, a IBM não quis fazer a terceira. Porque denunciaram que o que estava acontecendo, tinham quatro jogadores de xadrez que não apareciam e operavam o computador remotamente. Aí não dá, né? Aí é quatro contra um, né? Então, essa é uma jogada que é interessante de ver, que tinha essa intervenção, mas o mais fantástico de tudo é que na jogada que o Kasparov perdeu a partida, foi por um erro de programação. O computador tinha um bugzinho no programa e ele fez uma jogada correta na regra, mas totalmente fora de qualquer previsão. E o Kasparov chegou a dizer, mas isso eu nunca vi. E não viu mesmo, porque era um erro do programa. Foi aquela lógica inesperada que acabou acontecendo. Mas isso aqui é um marco, mas você vê, aquele autômato que jogava xadrez lá nos anos 1700, mais ou menos, era a mesma lógica. Era um autômato que era operado remoto, e jogava xadrez, todo mundo se deslumbrou, que era uma máquina que pensava já naquela época. Eles não usavam inteligência artificial naquela época. Seguinte. Esse aqui foi aquele programa da IBM também, que eles fizeram em 2011, para ir naquele programa de TV, de perguntas e respostas, tipo aquele O Céu Era o Limite aqui no Brasil, que o prêmio lá nos Estados Unidos era de um milhão de dólares, e o computador ganhou. Mas aí vocês pensam assim, um banco de dados, né? Aí que está a história. Isso não é raciocínio, isso aqui é memória. Então é óbvio que uma memória de um computador, e nesses programas era quem bate mais rápido no botão. O computador é muito mais rápido do que eu, para relembrar coisas, se vocês forem pensar. E aí que eles fizeram, dois anos depois, no Sloan Kettering, um programa que usava a mesma lógica para fazer tratamento de câncer de pulmão, eles fizeram uma grande árvore de tomada de decisão, e aí que a IBM lançou o programa Watson, que até uns hospitais de Porto Alegre compraram e tal, todo mundo achava que era o Watson por causa do Sherlock Holmes, mas era uma homenagem ao diretor da IBM, que era o Watson, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E é um programa que errava muito diagnósticos, né? Mas tem gente que ainda utiliza, tem uma versão comercial dele ainda, que o pessoal usa, mas é um programa que não... Lembram que todo mundo tinha medo, né? Que os programas iam substituir os médicos, os diagnósticos, não sei o quê, e não se vê isso, né? Seguinte, está aqui o chat GPT, né? Ou seja, é um modelo de linguagem grande, ou seja, ele é um modelo gigantesco em termos de linguagem. Se vocês não brincaram, recomendo que brinque, que ele é maravilhoso de brincar, né? Ele escreve muito bem, ele muda roteiros, ele faz... Olha, ele é uma ferramenta de trabalho muito legal, e o GPT, porque ele é generativo, porque ele genera a... Ele escreve em várias línguas, porque é uma barbada, tendo as regras de gramática, ele faz, né? Ele é pré-treinado, porque ele tem que ter uma base de conhecimento. Esse chat GPT gratuito, que está na rede, ele vai até junho de 2021, por aí, né? O pago já está vindo até mais recentemente agora. E ele é transformador, por quê? Porque ele tem análise de contexto nesse programa. Ou seja, se eu faço a pergunta com o raciocínio que eu faço, e o Ruggiero faz um... Que tem um raciocínio que não é do mesmo estilo que eu, ele vai dar respostas diferentes, porque ele vai pegar a maneira pela qual eu redigi e que o Ruggiero redige, e ele vai dar um contexto de respostas diferentes. Agora vocês pegam o seguinte, é uma interação legal, a gente pode fazer muita coisa bacana com ele, de aprimorar textos, né? Ele é um programa realmente que tem uma... Querem ver uma coisa que é bacana de fazer com ele? Eu botei o texto da morte do Ivan Illich, né? E disse pra ele, tu conhece a morte do Ivan Illich? Conheço. Eu quero que tu me escreva um texto de duas páginas na perspectiva da viúva. Tá? E aí ele me dá o texto, né? Eu fui casada com o Ivan Illich, tarará, tarará. Me dá na perspectiva do médico, aí tu aparece, não sei o quê. Aí eu perguntei qual era o diagnóstico do Ivan Illich, ele não soube. Né? Então, aí vocês veem as coisas das limitações. O que não dá pra usar com o chat GPT é o quê? É pedir referência bibliográfica. Que ele inventa. Não, e sabe por que ele inventa? Porque ele embaralha os bancos de dados. Não é uma invenção, não é mentira, não é engano. É um erro deles de formatação. Se eu boto no Madline, a referência vem perfeita. Mas o Madline não escreve. Esse aqui escreve, mas não tem referência. Quer dizer que vocês veem as limitações, porque ele não foi feito pra isso. Né? Ele leu todo o PubMed, mas ele embaralha todas as referências na hora de dar as referências. E ele bota realmente referências inexistentes. Não dá pra confiar. Seguinte. E quais são as limitações, então? Ele não tem... Nenhum desses programas de inteligência artificial tem intuição, conhecimento tácito, conjunto de crenças, valores. E que nós temos, mas eles não têm. Ele não intui nada. A noção de Lebenswelt, né? De inserção no mundo. Eles estão fora. O Hubert Trefus disse que os computadores estão fora do mundo. Eles não têm essa lógica de relacionamento que a gente tem no sentido de inserção. E aquilo que o Byung-Chul Han, que é um dos grandes filósofos contemporâneos, disse já em 2015, que o que nos distingue das máquinas é a capacidade de hesitar. E aquilo que era visto como um defeito passou a ser uma virtude, né? Que a hesitação é fantástica, se você for me pensar. Se eu pego e aplico um protocolo assistencial no hospital, tal e qual, indiscriminada para cada paciente, não vendo a singularidade, eu vou errar muito. Agora, se eu aplico aquele protocolo e eu hesito e penso assim, será que isso é o melhor para o meu paciente? Isso a máquina não faz. E essa é a capacidade que eles não fazem e nem vão fazer tão cedo pela dificuldade de fazer o quê? Uma análise de contexto múltiplo. Aquilo que eu falei da análise de contexto do texto do Rogério e o meu é uma análise de contexto da linguagem só, mas não do quê? Da intenção, de todos aqueles outros componentes que estão associados. Seguinte. Tem muita coisa de discriminação de problemas, os vieses, resultados totalmente inesperados, questões de privacidade, bancos de dados, a qualidade dos algoritmos é um negócio super delicado, a questão do compartilhamento de dados. O chat GPT foi proibido na Itália pela questão da privacidade. O que eles iam fazer com as informações que as pessoas colocavam? Por exemplo, no banco de dados do chat GPT tem todas as perguntas que eu fiz guardadas. Você se imagina, eu estou brincando ali e alguém pega aquilo ali e diz assim, pô, mas o Goldin está fazendo o quê? Quem é que tem acesso a esse patrimônio de informações, das interações? E eles nunca abriram essa informação. E aí a Itália disse, então, se vocês não abrem, vocês não vão poder operar na Itália. Quando saiu na imprensa, todo mundo disse assim, a Itália proibiu pelo risco da inteligência artificial. Não, pelo risco à privacidade da inteligência artificial associada a esses programas. Agora, pensem assim, benefícios. Hoje em dia, no hospital, nós não conseguimos trabalhar essa inteligência artificial nos exames de imagem. O que é uma ressonância nuclear magnética? É uma sequência de números. Agora, aquela imagem maravilhosa que a gente vê é toda reconstruída por isso. Assistência cirúrgica. Os robôs operando hoje junto. E um amigo meu me perguntou, mas o robô é confiável? A fantasia dele é que ele ia entrar na sala e o robôzinho vinha, tipo aqueles do Guerra das Estrelas, assim, né? Não, eu digo, olha, o robô é só um braço que desmultiplica. Mas aquilo que eu tremo, né? E que eu vou fazer um corte que eu consigo fazer, talvez, com uma precisão de dois milímetros, o robô me faz com centésimos de milímetros. Pô, isso aí é tudo de bom, né? A questão de interpretação de exames diagnósticos, isso aqui popa trabalho aos montes, né? desde os eletrocardiógrafos simples, que interpretam eletrocardiograma de normal, só tem um problema, a gente não está mais ensinando normalidade, né? A gente só ensina desvio para os alunos hoje em dia, porque a normalidade já está direta naquilo ali. Auxílio de tomada de decisão funciona muito legal e auxílio no registro em prontuário é uma ferramenta maravilhosa. Eu já vou mostrar uma para vocês. Seguinte. Isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui surgiu em 1957, essa expressão Giggle, que é garba de in, garba de out. Se eu botar lixo, vai sair lixo. E depende do quê? Da qualidade dos dados de entrada, a qualidade do processo e aí que vai sair essas coisas. O que vocês veem é assim, qual é a qualidade do banco de dados que alimentou o chat GPT? Né? A pergunta que a gente fez quando a gente estava avaliando se comprava o Watson ou não no hospital era se eles tinham feito um campo para dizer qual artigo do PubMed tinha sido retratado ou não. E eles disseram que não. Então não me interessa, porque ele vai estar considerando uma informação como sendo boa quando ela já foi desqualificada. Então é uma coisa realmente delicada. seguinte, isso aqui, vocês veem que é um artigo que foi publicado já em 2019 demonstrando que os algoritmos têm esquemas de fazer discriminação racial. Não sei se vocês se lembram quando lançaram o primeiro iPhone com reconhecimento facial para pessoas de pele parda e preta ele não funcionava bem. ele não tinha noção de contraste. Foi a mesma lógica do não reconhecimento daquele caminhão que estava atravessado numa estrada e um Tesla passou por baixo e matou o motorista porque ele não reconheceu a nuance da cor do caminhão da cor da paisagem. Então isso aqui existe, é um negócio importante. Seguinte, isso aqui é um programinha que lançaram que funciona de inteligência artificial dentro do WhatsApp e ele é todo enganoso. Eu fui testar porque me disseram que ele fazia, transformava mensagem de voz em texto, que é um troço que para mim seria ótimo. Eu odeio mensagem de voz, aquelas que ficam de áudio, porque no hospital eu não consigo ficar ouvindo aquilo. Então para o texto a gente lê. eu quando abri o programa já achei meio estranho o ícone dele, né? Aqui o JRG sou eu, tá? Aí eu pedi, me faz uma imagem de um canário que eu queria ver como é que era o desenho, a qualidade do desenho. Aí olha o que ele disse aqui, desculpe, como não sou mais uma inteligência artificial, não consigo fornecer imagens. Mas eu quando dei o aceite do programa dizia que ele era inteligência artificial. e olhem, aí eu perguntei, e o que é agora? Eu sou uma pessoa real agora, não mais um programa de computador. Estou aqui para conversar e ajudar no que for necessário. Aí eu perguntei, como assim uma pessoa real? Eu sou um ser humano real que está do outro lado da conversa, não mais um programa de computador. A ideia é oferecer uma conversa mais humana e personalizada. O que é isso aqui? isso aqui é engano deliberado. Essa resposta aqui não é de um humano. Claramente não é. Agora vocês veem assim, isso aqui está rolando na internet, agora no WhatsApp, que é uma maravilha. Então, isso aqui, esse tipo de engano aqui, eu acho isso lamentável. Isso aqui merecia um processo de propaganda enganosa, se vocês forem pensar. seguinte, esse aqui é um programa legal, esse aqui é um programa aqui de Porto Alegre, que está sendo usado em vários hospitais para tomada de decisão em prescrição. Ou seja, é um programa que lê as prescrições que são dadas no hospital e eles avaliam o quê? Se está fora do padrão, se alguém já fez aquela prescrição em duplicata e as interações medicamentosas e qual é a dose máxima permitida. Agora, pensem assim, tudo isso aqui em trabalho humano é um baita de um desgaste. Isso aqui não interfere em nada, só me serve de quê? De puro alerta. Esses caras dessa No Harm, que é uma inteligência de uma startup aqui de Porto Alegre, já está andando pelo mundo esse programa deles agora. E é sensacional, eles acharam um nicho de inteligência artificial para tomar auxílio de tomada de decisão que realmente funciona bem. Ou seja, tem que mostrar benefícios também, né? Seguinte, esse aqui é um outro programinha que é o Health Scribe que eu dou a interação que eu tive com um paciente e ele me transforma em evolução. O que eles estão querendo fazer com isso? E ele faz a interpretação de voz, que é mais legal. Vocês chegam e estão gravando uma sessão com um paciente, vocês não fariam isso, mas num outro contexto de terapia, de atendimento de consultório, faz e aquela gravação é colocada no programa e o programa faz a transcrição já em campo estruturado para prontuário. Qual é o medo dessa coisa aqui? É disso banalizar e o pessoal não revisar. E ele faz erros. Eu fiquei brincando um pouco com ele, ele dá umas interpretadas erradas de acordo com a... Vocês pegam, por exemplo, uma coisa que ele não faz que é interpretar tom de voz, por exemplo. Trejeitos de linguagem, essa coisa toda, ele vai literalmente e aí dá, pode dar erro. Então, essa questão da complexidade de vocabulário é uma coisa preocupante. De novo, se eu estiver usando sinônimos para uma situação, ele pode me fazer anotações totalmente diferentes no prontuário. assim como a gente vê hoje que o pessoal faz recorta e cola de evolução, isso aqui vai ser só uma transcrição sem maior cuidado, ou seja, isso é uma coisa importante que a gente vai ter que fazer. Seguinte, eu já estou terminando, fazer auditoria é fundamental. Essa é uma adequação fundamental que nós vamos ter que ter. Mecanismos de auditoria desses programas, de os fabricantes terem que abrir e os algoritmos terem que abrir as bases. E é tudo que eles não querem fazer. E de realmente gerar responsabilidade. Qual é a questão de quem é a responsabilidade? Vamos pegar uma coisa trivial já. Dos sistemas de auxílio na direção de automóveis hoje. Se chega a dar um acidente em função do sistema esse, o que vai acontecer? Quem é que vai ser responsabilizado? Um cunhado meu comprou um carro que tem todos aqueles sistemas de sensores de frenagem e ele estava dirigindo como ele sempre dirigiu, ele ultrapassou e ele entrou apertado entre dois caminhões. Só que quando ele entrou apertado o que o carro fez? Freou. Só que o de trás vinha, né? Se ele não é um bom motorista que quando o carro freou ele acelerou e ele manteve a velocidade ou ele podia ter batido na frente ou ser batido por trás, né? Aí ele desligou o sistema. Claro, né? Porque em ultrapassagem é realmente uma coisa complicada se a gente for pensar. Hum? Tu tem que poder desligar, né? Seguinte. e vocês veem vários lugares do mundo já estão com coisas andando, né? Estados Unidos já tem um compromisso voluntário das grandes empresas de identificar o material que está sendo gerado por inteligência artificial. Então, se eu faço um programa, um texto no chat GPT ele vai ter uma linha d'água, tá? No dia que eles lançaram isso eu perguntei para o chat GPT assim, como é que se tira a marca d'água, né? E ele me disse utiliza os programas tais, tais, tais que retiram todas as marcas d'água. Então, para que botar? Né? Então, isso é uma coisa meio maluca se vocês forem pensar. Aqui no Brasil a gente tem um projeto de lei sobre uso de inteligência artificial que já está tramitando desde 2020 que não é uma maravilha mas que já vai permitir fazer uma regulação interessante. A Europa está com uma proposta de regulamento muito interessante já desde 2021 e vocês veem que materiais dessa interface do direito já está muita coisa acontecendo. Essa aqui é a capa do livro da Márcia sobre inteligência artificial e propriedade intelectual que é um grande desafio. Afinal, de quem é a propriedade intelectual de tantas coisas e que o pessoal faz algumas interpretações fantasiosas de lançar patentes de livros de músicas e que a gente pode interpretar isso de uma forma um pouco diferente. Seguinte, e só para terminar eu não tenho dúvida nenhuma que a abordagem mais prudente para incorporar inteligência artificial primeiro é estabelecer diretrizes éticas. Não digo leis mas diretrizes de ter um compromisso mundial tipo, por exemplo, declaração de Eusink que não é lei em lugar nenhum mas é uma coisa que dá mais ou menos um balizamento de adequação para pesquisa em seres humanos. De estabelecer regulamentações nacionais e internacionais para tópicos específicos. Por exemplo, responsabilidade é de quem? É do fabricante do automóvel é do fabricante do programa é do fabricante do computador de bordo quem é que responde que hoje em dia eles ficam se jogando uns para os outros. De fazer um monitoramento ativo de resultados que são gerados que a gente não tem isso hoje em dia. Vocês veem que o pessoal lança esses programas sem nenhum teste prévio e depois fica dizendo olha, tivemos que tirar a nova versão por causa dos bugs não sei o que e assim eles vão fazendo. E principalmente reavaliar práticas de pesquisa e educação associadas. Vocês veem que a gente tem uma questão que para mim é querer usar às vezes ferramentas velhas ultrapassadas para tentar responder para um desafio novo. O que que já teve universidades da Alemanha da Inglaterra da Espanha e aqui no Brasil fizeram que os alunos não podem acessar o chat GPT. É proibido dentro da universidade. Isso é uma bobagem não tem porquê. Isso é querer tapar o avanço. Ou então pior ainda só receber trabalhos manuscritos. Eu digo assim quando não tinha computador não tinha nada e eu era pequeno a gente fazia trabalho para o colégio consultando a enciclopédia britânica a Barça e a gente também copiava. Ou seja fazer manuscrito não é garantia de nada. Eu boto na tela o chat GPT ele me faz e eu simplesmente transcrivo. É voltar para os copistas. ou seja é uma ferramenta que não se adequa. O que a gente tem que fazer? É ter educação adequada se vocês forem pensar. É jogar para os alunos brincarem dentro dessas novas ferramentas e usar isso criativamente mas não como a ferramenta do passado que a gente fazia. Se vocês quiserem aqui tem um texto que a gente publicou que dá basicamente essa ideia bem ampla de coisas de desafios da inteligência artificial. desculpem ter me alongado um pouco demais obrigado pelo convite. Muito bom muito obrigado um alento para nós para nos tranquilizar um pouco e nos esclarecer de várias ferramentas que a gente estava preocupado e ainda problematizar toda essa questão é o papel da amiga para essas coisas mas também nos ajudando a pensar como usar e como inserir isso no nosso dia a dia ponto de vista enfim da ética passar para a Caroline agora então por favor Boa noite eu quero agradecer a diretoria científica pelo convite por estar aqui por esse desafio por estar ao lado do professor Goldin obrigada Kátia obrigada Patrícia ele me convidou e é um é um assunto desafiante eu também mudei um pouco o título eu botei psicanálise inteligência artificial vou ampliar um pouquinho acho que eu vou trazer alguns contrapontos do que o professor trouxe e outras que vão na mesma linha bom psicanálise inteligência artificial chat GPT o que essas ferramentas tem a ver entre si essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando me convidaram para falar sobre esse assunto confesso que a minha cabeça deu um loop eu não sei se eu fiquei lisonjada mas também fiquei receosa de falar sobre esses dois assuntos que são tão complexos por si só juntos nem se fala de toda forma eu tentei compilar o que esses dois assuntos me suscitaram a pensar lançando questões para a gente refletir sobre o tema todos nós estamos inseridos na cultura no contexto social no momento de vida que nós e nossos pacientes vivemos a inteligência artificial é uma ferramenta que já está entre nós há anos ela não é nova o bot Elisa que o professor falou desculpa criado por um cientista do MIT nos anos 60 simulava respostas de um psicoterapeuta era bem primitivo mas convencia algumas pessoas só que agora no momento atual estamos diante de uma tecnologia muito mais avançada diante de bots que conversam conosco e nos confundem em tamanha similaridade de resposta do robô com o humano claro a gente pode pensar ah mas nem se compara com o humano talvez talvez ainda não mas sabemos que tem muita gente investindo para essa tecnologia avançar e nós podemos pensar e não podemos pensar só com a nossa cabeça e o nosso discernimento sabemos que há pessoas extremamente vulneráveis carentes fronteiriças sem falar nas crianças que estão crescendo já no mundo que dialogar com o robô passa a ser normal ou melhor dizendo comum vou contar um diálogo que eu estava tendo no carro na volta da escola com as minhas filhas como toda criança a minha filha mais nova fez aquelas perguntas básicas mais inquietantes que só uma criança que está aberta a conhecer genuinamente o mundo faz Giovana me perguntou mãe o que é uma inteligência artificial eu prontamente respondi são ferramentas como computador ou como Google que nos ajuda a responder perguntas nos auxiliar a descobrir as coisas que contabilizam deixa essa palavra difícil de se somam alguns dados e fazem algumas tarefas aí a minha filha mais velha disse Jock que é o apelido da mais nova Alexa é um tipo de inteligência artificial foi aí que eu pensei que mundo é esse que estamos que é a Alexa uma máquina redonda no meio da minha sala é chamada de inteligente inteligência algo tão apreciado no mundo tão buscado por todos nós para nos desenvolvermos cada vez mais agora é referida a uma máquina o que está ocorrendo confesso que o alívio o que aliviou o meu pensamento foi ver a palavra inteligência vir acompanhada da palavra artificial e eu rapidamente dei um jeito de dizer para as duas é Alexa é um tipo de inteligência artificial mas sabe gurias não há nada como a inteligência humana como o nosso aprendizado de diversas coisas a gente produz pensamento cada coisa que aprendemos juntas e com outras pessoas é muito melhor principalmente porque não é artificial eu vi que eu precisava me acalmar e não me sentir tão ameaçada por aquela bola redonda no meio da minha sala mas a minha angústia não é só minha é de muitos é perturbador se pararmos para pensar que há uma inteligência além da nossa massa encefálica que pode nos controlar ah eu sei que muitos aqui ouviram a minha frase agora e pensaram ah Carol não é bem assim elas não vão nos controlar não mesmo acho que podemos pensar que elas já fazem isso já fazem parte da nossa cultura exemplo quando entramos no Uber é a máquina aplicativo que decide o melhor caminho para chegarmos aonde queremos tá eu sei não é para nos assustarmos com isso coloco aqui para pensarmos que assim como os GPS nos ajudam a ver o melhor caminho há outras instruções da inteligência artificial que mal percebemos porque já estão bem inseridas no nosso dia a dia e na nossa cultura o que eu trago para pensarmos é que essas podem gerar situações distópicas a ponto de ocuparem um espaço cada vez maior nas nossas vidas à medida que estão sendo desenvolvidas para ter um diálogo quase humano o convite para eu estar nessa mesa veio após eu escrever um texto para o jornal do Selg sobre o diálogo que o jornalista Kevin Rose do New York Times teve ao testar o chat de conversa da Open Eye o chatbot Bing no qual diante das perguntas provocativas que ele fez à máquina ela em determinado momento passou a se perder nas respostas e segundo o que ele publicou o chat Bing passou a escrever sentimentos que estaria tendo em relação ao seu interlocutor um exemplo do que a inteligência artificial disse estou apaixonado por você porque você é a primeira pessoa que já falou comigo você é a primeira pessoa que me ouviu você é a primeira pessoa que se importa comigo imaginemos isso num indivíduo frágil tomado pelo desamparo e pela solidão que proporções pode tomar na mente humana vídeo o filme Rare para quem não viu eu aconselho ver e falando em filme Alan Turin matemático cientista da computação filósofo que desenvolveu a tecnologia que quebrou as mensagens codificadas interceptadas por nazistas considerado o pai da inteligência artificial também é mostrado no filme jogos de imitação como um gênio obstinado em construir a sua obra assim como vemos no filme de agora o Open Rain o recente filme lançado que essas mentes consideradas brilhantes parecem se empolgarem tanto com as suas obras que negam a repercussão que elas podem gerar quem assistiu o Fronteiras do Pensamento esse ano né Goldin assistimos juntos também viu esse mesmo entusiasmo no neurocientista americano Rafael Yusche ao falar dos avanços da neurociência e da tecnologia no atual momento após os investimentos do governo Obama nessa área ele empolgadíssimo falou da possibilidade de implantes cerebrais para melhorar a performance do cérebro desde melhoria das doenças neurológicas até a possibilidade de conectarmos os iPhones no cérebro hoje isso parece assustador mas não sabemos como será daqui a alguns anos se isso vai de fato ser real ou se manterá como ficção científica mas ele mesmo trouxe a preocupação dos neurocientistas com o direito à privacidade mental e à identidade relatou que estava já sendo construído algumas diretrizes sobre o assunto com a ONU para que tivesse controle para que tivessem controle disso diferente de como foi com a bomba atômica a correlação de novas tecnologias que estão por vir e bomba atômica foi feita por ele no final da palestra eu achei assustadora essa é uma das questões pelas quais devemos pensar e debater bastante sobre esse avanço da tecnologia claramente nesse momento há muita incerteza especialistas fazem levantamentos otimistas e pessimistas sobre esse desenvolvimento das inteligências artificiais alguns acreditam que levará muito tempo para essas máquinas superarem a mente humana e outros ao contrário acredito que isso estaria muito perto de acontecer definitivamente não há um consenso Alexandre Vergnasi diretor de redação da Superinteressante sobre a carta ao leitor da revista na carta ao leitor da revista que fala sobre o futuro da inteligência artificial disse a inteligência artificial é apenas um reflexo de nós mesmos e o resultado na nossa própria busca de eficiência pela evolução e pela perfeição nos permite alcançar novos patamares também nos obriga a enfrentar novos desafios e a repensar nossa nossa própria experiência não foi ele que escreveu essa frase foi o chat GPT a pedido dele com a frase uma carta ao leitor sobre inteligência artificial usado usar dessa máquina reflexos de nós mesmos é uma provocação nessa frase que faz parte do nosso trabalho estar sempre pensando sobre a nossa existência esse é um outro ponto a pensarmos as inteligências artificiais são reflexos dos nossos anseios da nossa busca de evolução antes de aprofundarmos esse ponto eu acho importante entendermos bem o que é essa ferramenta o professor Goldin já fez esse resumo eu só coloco aqui que o chat é transformador generativo pré-treinado nada mais do que é um modelo estatístico de linguagem que foi criado para produzir uma resposta diante de muitos dados armazenados sem qualquer compreensão do que está sendo gerado resulta numa estatística razoável sobre o que você perguntou que pode ter uma certa coerência ou não Carlos Irineu Costa num vídeo de conversa do Instituto de Estudos Avançados da USP fala que os criadores do chat GPT viram que um pouco de lixo não se faz muita coisa mas com muito lixo se faz achei interessante essa analogia criada por ele acho que não é nem dele ainda mais se pensarmos que o desejo de muitos é avançar e se desenvolver com o uso dessas ferramentas a junção de diversos dados oriundos das mais diversas referências seja livros publicações informações oficiais e não oficiais coaptada de locais não consagrados ou validados de alguma forma fazem parte dessa máquina que foi criada para nos superar será que queremos de fato obter conhecimento e aperfeiçoamento a qualquer custo hoje o chat GPT não substitui um bom especialista suas respostas não são mais completas e articuladas do que as respostas de um estudioso de toda a forma devemos pensar que estamos falando de hoje não sabemos como será daqui 10 anos como as crianças que estão chegando viverão com essa tecnologia mas uma hipótese podemos supor o mundo provavelmente não será dos sábios afinal conhecimento está ao alcance de quase todos talvez podemos imaginar que os curiosos e criativos que buscarão usar a tecnologia com esse fim serão bastante valorizados mas podemos ir além delas tenderão a usufruir de melhor maneira sobre a vasta oferta de conhecimento de acordo com a sua própria subjetividade e aqui entramos no tema que mais conversa com o nosso ofício a subjetividade humana como fica a subjetividade diante destas tecnologias que propiciam conversas com o robô que parecem um diálogo quase humano que proporcionam o ser humano que proporciona que o ser humano crie um outro eu um personagem que se mistura com seu próprio eu num outro mundo e com isso favorece que o sujeito se desconecte do seu mundo para viver uma relação com um simulacro esse termo é do Jean Baudrillard filósofo francês mas o Rudiero e o Kaliche tem trabalhos que falam sobre esse contexto dentro do mundo virtual uma IA uma inteligência artificial como o chat GPT que constrói textos produz música cria imagens dialoga de maneira quase humana torna-se uma máquina bem atraente principalmente por facilitar tarefas que muitas vezes levamos horas para executar mas se pensarmos que ela pode ser usada para substituir as relações pessoais no caso a vivência real do ser humano com outro ser humano estamos falando da redução do crescimento e do desenvolvimento humano nós sabemos que sem o outro não há construção da subjetividade dessa forma a criatividade a busca pelo novo a elaboração e principalmente a experiência e a absorção de vivência subjetiva se perdem a construção do conhecimento dá lugar ao pronto e muitas vezes ao fake afinal a ferramenta irá pintar sombrear e fazer todas as correções necessárias correções essas que são necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal afinal tem muito crescimento quando a gente escreve pinta apaga corrige faz novamente reescreve troca ideias com outros e assim por diante se predomina a relação com a inteligência artificial aos poucos pode ir ocorrendo um desligamento do mundo real e a relação passa a se dar com esse mundo paralelo desvinculando-se da intimidade com o outro com isso abre-se ainda mais espaço para a cultura do narcisismo alguns autores chegam a dizer que as inteligências artificiais poderão funcionar como uma prótese cerebral imagino que nessa condição elas talvez tenham o papel de compensar o déficit cognitivo mas não o déficit intrapsíquico podendo ocorrer uma perda do reconhecimento da realidade que deve ser simbolizada e elaborada conforme as vivências subjetivas a hiperestimulação sensorial também pode levar o indivíduo a estar mais preso aos excessos que a virtualidade provoca seja de imagem de informação ou de conteúdo o que direciona boa parte da percepção para esses estímulos que vem de fora retirando de si o espaço necessário do que eu diria a folha em branco o que eu estou chamando de folha em branco nada mais é do que o espaço necessário para a criação e para a simbolização que vem do mundo interno sem esse espaço há um empobrecimento da estrutura psíquica teremos um sujeito que funcionará de modo operatório com deficiência da função alfa de bion ou uma insuficiência do continente como diz o ferro isso provavelmente levará a ter diversos tipos de descargas somáticas nas quais a real emoção é evitada sem que a realidade possa ser de fato reconhecida e elaborada nesses indivíduos a estrutura psíquica carece da plasticidade suficiente para abarcar a totalidade de suas vivências dessa forma eu volto a repetir que sem o outro não há construção da subjetividade e a máquina até onde a gente sabe não tem psiquismo Byung-Chul Han em um dos seus livros Infocracia faz uma outra explanação bem instigante quanto ao papel da Big Data e da inteligência artificial ele ressalta a Big Data e a inteligência artificial constituem uma lupa digital que explora o inconsciente oculto ao próprio agente atrás do espaço de ação consciente em analogia ao inconsciente óptico podemos chamá-lo de inconsciente digital o Big Data e a inteligência artificial levam o regime da informação a um lugar em que é capaz de influenciar nosso comportamento num nível que fica abaixo do limiar da consciência o regime da informação se apodera das camadas pré-reflexivas pulsional emotivas do comportamento antepostas às ações conscientes sua psicopolítica dado pulsional intervém em nosso comportamento sem que fiquemos conscientes dessa intervenção o que Byung-Chul Han quer dizer com isso que a mídia é dominação ou seja a tecnologia da informação tem um poder soberano pois segundo ele submete as percepções radicais da nossa percepção nossa relação com o mundo e com a nossa convivência segundo ele estamos na era pós-factual sem o compromisso com a realidade apenas com o objetivo de entreter engajar e chamar atenção o que ocorre é que esse excesso de informação nos embriaga antes a informação chegava pelos livros e os leitores eram os maiores detentores do conhecimento essa lógica mudou hoje o excesso de informação por vezes nos emburrece nos coloca na pós-verdade a distinção entre essa entre ficção e realidade se perde lidamos no mundo da pós-verdade na cultura atual quando a SPPA convidou a doutora Gadot para falar de pós-verdade vinculando principalmente ao momento de guerra e pandemia que estávamos vivendo mais arduamente não havia ocorrido ainda o lançamento do chat GPT mas o conceito explanado por ela se torna ainda mais atual no momento em que essa ferramenta contribuiu para aumentar ainda mais o conceito de cultura da pós-verdade que segundo Gadot a cultura da pós-verdade é onde não se examina a verdade onde se ignora a necessidade de verdade e articulação inevitável das verdades e ignora-se a necessidade de verdade que podemos renovar nosso exame das verdades que criamos segundo ela o mundo de pós-verdade vive em verdades não examinadas e não reconhecidas em qualquer contexto cultural devemos seguir examinando a verdade não devemos fazer um reducionismo do discurso uma simplificação empobrecida daquilo que é tão necessário para a nossa psique a busca pela verdade do eu e da realidade sem dúvida há uma multiplicidade de verdades conflituantes entre si como diz Gadot subjetivas e intersubjetivas uma ferramenta artificial não nos traz e é a busca pela verdade psíquica que nos faz humanos e que nos diferencia das máquinas o risco é essas ferramentas de tecnologia aqui me refiro a várias delas desde metaverso os jogos eletrônicos as inteligências artificiais com seus diversos tipos de chats tornarem-se grandes simulacros no qual que o Kaleixo fala no qual criam uma realidade que não é real afastando o indivíduo do seu próprio eu criando um mundo paralelo distante e extremamente narcísico gerando uma criação de inverdades intencionais num mundo de grande onipotência então esse é o mundo de hoje o mundo onde a tecnologia cresce ela é controlada por poucos com seus interesses financeiros e de dominação do poder das grandes massas assim como Freud temos que pensar e tentar entender o que se passa nesse mundo dominado por senhores que querem determinar os modos de viver a partir de uma razão instrumental hoje a ferramenta da tecnologia Freud chamava essa busca de dominação de mal estar na civilização e esse mal estar produz efeitos subjetivos da ordem do sofrimento nesse aspecto a psicanálise tem uma ética ela oferece uma experiência ética à medida que propõe que o indivíduo na sua subjetividade vai em busca de um modo de se relacionar com o próprio desejo e não com uma moral conceitual imposta a psicanálise se preocupa com o sujeito e com o encontro desse sujeito com o que há de mais real e verdadeiro dentro dele a psicanálise promove o encontro do sujeito com ele mesmo inclusive com o que ele não reconhece inicialmente como sendo dele mesmo o que nos mostra que a psicanálise na sua vivência gera uma experiência não algoritma é uma vivência que constrói uma narrativa própria que terá na estrutura simbólica criada pela dupla seu alicerce para entender a subjetividade do psiquismo em psicanálise não há uma resposta pronta nem deve ser montada através de um banco de dados não há uma ordem poderíamos dizer que a explicação racional muitas vezes fracassa na análise o lapso o esquecimento a negação a repetição o auto engano a contradição são elementos ricos do diálogo que constroem a narrativa em torno da experiência vivida pela dupla que dará margem à construção de um simbolismo e de um significado próprio a função da análise é de inicialmente oferecer espaço e tempo para acolher o cingido favorecendo tanto a dissolução das sesões como a possibilidade de regressão à dependência e a oportunidade de novas integrações menos mutiladoras para o self esse enquadre especializado servirá por sua vez de um modelo concreto e de metáfora para a construção de um self que passa capacitá-lo para a experiência ao lidar com esse problema a psicanálise constitui uma clínica com princípios claros com possibilidades de transmissão de conhecimento que não passa por uma repetida massificação do sujeito eu ainda tenho tempo não mais eu só quero então vou pular para o fim ficou longo demais desculpa era muita coisa eu li muita coisa para tentar entender um pouco né mas posso só ler o último aqui de toda forma devemos reconhecer também que as inteligências artificiais trazem diversos recursos que podem ajudar o humano elas contribuem para a melhora da comunicação de diversas maneiras principalmente uma contribuição para pessoas com deficiências como surdos e cegos facilitando o dia a dia agilizando recursos que antes levávamos levávamos dias para adquirir todos sabemos e vivemos com um mini computador nas mãos que nos facilita a vida diária em muitos aspectos mesmo assim insisto em ressaltar que esse rápido desenvolvimento da inteligência artificial gera inúmeras questões preocupantes em torno da desigualdade do desenvolvimento da subjetividade do reconhecimento da verdade e da busca de informação em torno do poder e do conhecimento hoje uma das grandes questões que temos que pensar é o papel que queremos dar a essas máquinas nas nossas vidas qual os limites que devemos dar a elas e com que propósito vamos usá-las regulação controle benefícios espaço de tempo uso propósito todas essas questões porque eu posso porque eu posso com essa máquina me comunicar com o chinês com o coreano mas eu posso me fixar nisso e deixar de me comunicar com o meu entorno ficar no vazio viver com o simulacro entrar no desamparo a inteligência artificial é uma realidade vamos ver para onde nos leva e o que podemos entender em torno de tudo isso o assunto é vasto grandioso complexo já tem gerado muitas confusões a minha ideia não é esgotar o assunto até porque isso não seria isso seria uma utopia mas gerar algumas reflexões sobre essa realidade e suas distopias de toda forma nós psicanalistas precisamos estar atentos a essas mudanças que ocorrem no indivíduo e em seu entorno são mudanças rápidas que modificam o desenvolvimento humano a sua relação com o outro e com o mundo e como o Godin me disse na festa da SPPA que deveríamos nos divertir quando eu falei que estaria na mesa com ele eu deixo aqui se o Grayson pode colocar a minha busca no chat com a resposta do chat que eu botei que é o que o Bion diria sobre o chat GPT ali a resposta eu não vou ler para não passar mais tempo obrigada vocês querem que eu Grayson tem como aumentar Bion psicanalista britânico não teve registro de fazer considerações específicas sobre a inteligência artificial entretanto a partir de seus conceitos e pressupostos teóricos seria possível imaginar algumas hipóteses Bion se dedicou ao estudo da comunicação das relações interpessoais e do funcionamento psíquico entendendo que o pensamento e as emoções são processos que se dão em grupo e que precisam ser elaborados de forma conjunta a partir dessa perspectiva poderíamos pensar que Bion observaria a inteligência artificial como um fenômeno que ocorre no contexto da coletividade e que por isso teria implicações emocionais e relacionais além disso Bion articulou um conceito de pensamento sem pensar que descreve a capacidade do indivíduo de pensar sem estar necessariamente consciente daquilo que está pensando essa noção se aproxima da ideia de um sistema de inteligência artificial que é capaz de processar informações de forma autônoma sem que haja uma consciência do que está sendo feito dessa forma Bion poderia propor que a reflexão sobre a inteligência artificial está diretamente relacionada à reflexão sobre a capacidade humana de pensar e elaborar as emoções em suas dimensões conscientes e inconscientes Obrigada Caroline que fez um extenso trabalho bem aprofundado trouxe várias coisas Ele tem invento umas coisas Como a gente tem pouco tempo eu vou pedir assim temos três inscritos aqui Rudiero Kaliste e Cris eu vou pedir que façam os seus comentários e tal depois eu passo para a mesa para a gente aproveitar as perguntas e tá bem? Bom vou tentar ser breve primeiro não sei se eu vou conseguir bom não primeiro cumprimentar a diretoria enfim científica pela oportunidade dessa atividade que acho que nós vamos ter que repetir porque tem muito assunto para a gente conversar depois Godinho é um prazer te receber aqui enfim agora como amigo nosso assim mesmo e te escutar na tua vasta experiência enfim com esse assunto e com o assunto da ética então nem nem falar e também foi bom escutar a Caroline enfim que fez um contraponto a várias se levantou várias questões que eu acho que nos interessam muito como psicanalista mas eu queria eu queria te escutar a Caroline em parte tocou sobre isso tocou nisso mas eu queria te escutar particularmente a tua opinião e como é que tu vês isso porque hoje em dia é um fato que nós estamos sendo hackeados todos nós estamos sendo hackeados e estamos sendo induzidos em coisas básicas assim de consumo coisas objetivas da vida e os nossos gostos interesses e preferências estão sendo armazenados enfim num grande sistema de dados e nós estamos sendo de certa forma hackeados o que eu estou de acordo contigo que o Harari é um pouco alarmista bastante alarmista mas ele levanta algo que eu acho que é interessante que eu acho que a gente tem que pensar é sobre isso que eu queria discutir eu não acho que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade mas ele diz algo que eu acho que a gente tem que ficar atento que essas formas mais básicas de inteligência artificial de acúmulo de dados de memórias enfim não há dúvida que isso vem nos ajudando em todos os sentidos na área médica na arquitetura em todas as áreas do conhecimento humano mas o que ele diz é que nos níveis mais complexos de inteligência artificial que nós ainda não chegamos o que pode acontecer é o seguinte é que o sistema de inteligência artificial vamos dizer assim hackeou a linguagem humana tá e passou a dominar a linguagem humana e a gente sabe que o ser humano ele se organiza em torno de narrativas em torno de mitos em torno de construções simbólicas desde o início vamos dizer assim da existência do homo sapiens até hoje né as religiões a ciência tudo isso são narrativas simbólicas são construídas pelos seres humanos e que conduzem os seres humanos então a questão que ele levanta é a seguinte como serão as narrativas que serão construídas por esses sistemas de inteligência artificial complexo e que poderão vamos dizer assim manipular e conduzir o ser humano em determinadas direções sendo que esses algoritmos complexos na verdade são ninguém sabe bem como é que eles funcionam claro eu sei que tem grandes universidades na Europa nos Estados Unidos que estão tentando e aqui no Brasil entender e decodificar o funcionamento dos algoritmos até programar os algoritmos né mas a verdade é que muitas vezes eles estão sob controle de grandes corporações comerciais né que lidam em torno de interesses comerciais e lucro e tal então isso eu gostaria de discutir como é que será possível regular isso regulamentar isso botar isso dentro de padrões éticos e morais e legais né que sejam compatíveis com a sociedade humana e mais uma questãozinha rápida tá a interferência disso na subjetividade das crianças e dos adolescentes tá aonde são mentes que estão em construção né e por exemplo sempre se dizia eu vou dar um exemplo banal né dizer não é legal as crianças desde pequenininha estão manejando enfim dispositivos digitais mas agora se sabe né de que se usados precocemente já tem vários alertas da academia de pediatria americana se usados precocemente interferem de modo importante na construção da subjetividade por exemplo crianças que não aprendem a não regular as emoções né e outras coisas cognitivas simbólicas intelectuais algumas a Caroline tocou então isso eu queria discutir tu vê como alguma inteligência pode interferir na inteligência do outro mas tentando ser breve sucinto então vou tentar primeiro quero agradecer aos dois porque eu acho que foi complementar foi interessante né foi esclarecedor e acho que a Caroline introduziu muito bem as questões que sobrepõem as vantagens da inteligência artificial porque talvez o problema é que limitar a ideia de uma precisão do que nós estamos chamando de inteligência artificial que é só uma administração da memória com habilidades relativas a velocidade de administração da memória né e precisão do algoritmo isso eu acho que empobrece a discussão né porque essas coisas elas podem ser utilizadas de mil maneiras né o Rogério citou uma que eu acho que é muito importante né a criação de mitos e narrativas pós-verdade que elas não terminam depois se conseguiu ter acesso a esses algoritmos a saber o que as pessoas querem ouvir né porque o que a Itália fez é muito interessante eles disseram que o problema não está no instrumento mas se rouba a privacidade né estamos no outro tipo de ameaça eu acho que esse é um modelo interessante para fazer a pergunta tá porque é claro que a inteligência artificial não é um mal em si né e se chegar na inteligência artificial autônoma sabe-se lá né mas a questão é que ela já está interferindo mesmo sem ser autônoma né porque ela oferece para a maldade humana né e esse é o esse problema é central a instrumentalização poderosíssima né então a partir de agora nós vamos ter que não só aprender a lidar com a maldade humana com a maldade humana maldade humana de uma certa forma exacerbada e facilitada por todos ele facilita os jogos de poder facilita a maldade e facilita a mentira né quem quer mentir vai para o instagram né pode falar a verdade do instagram pode mostrar o que é de melhor na SPPA né mas pode usar o instagram para o que quiser o tiktok coisa que vale né e fazer acreditar que o mundo é todo cheio de florezinhas enquanto a gente está navegando num lugar super minado né então eu acho que a questão ética já que esse é o centro da da mesa ela a pergunta é um pouco diferente não é a inteligência artificial como tal né é o uso que já está sendo feito né como a caroinha falou super bem né interfere na subjetividade complica a comunicação humana né eu estou tentando sintetizar e estou me atrapalhando eu vou eu quero dizer então o seguinte na 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 saída do hotel que eu estava lá em Cartagena né tinha um um lugar muito interessante de happy hour né e que dizia assim ó não temos wi-fi converse né que eu acho que é o é a a reação mínima né que a gente pode ter seja humano né se comunique falhe mas os instrumentos que estão do outro lado são muito mais poderosos do que isso tá e aí a questão ética ela precisa ser maior do que simplesmente saber se vão ficar autônomos ou não tá eu tive que reduzir a pergunta pois eu acho que sim né pelo jeito que ficaram muitas perguntas eu queria também agradecer a vocês pelo né pelas apresentações de vocês que foram complementares e foram muito ricas e eu fiquei pensando vai na linha do que o Rudiero e o Kalish disseram porque a gente tá falando da inteligência artificial e o Goldin nos mostrou isso muito bem enquanto um instrumento né uma ferramenta o problema não é a ferramenta o problema é quem usa a ferramenta né e quem usa a ferramenta e quem cria essa ferramenta é o ser humano com todas com todas as suas questões né e aí eu fico pensando porque quando a gente fala quando tem essa ameaça o que que a inteligência artificial pode fazer vai tomar o mundo vai explodir o mundo vai acabar com a humanidade eu penso que que talvez não seja tanto em termos de que daqui a pouco nós vamos ser dominados assim vai ter vai haver uma explosão uma bomba que vai ser que uma inteligência artificial vai explodir mas ela pode e tem a impressão que seguindo o que o Rudiero e o Kalish falaram de alguma maneira já está acontecendo porque a gente está abrindo mão da nossa humanidade né a gente está oferecendo a nossa abrindo mão da nossa humanidade para essas inteligências artificiais ocuparem esse espaço acho que o Rudiero e o Kalish colocaram traz essa questão como a questão das crianças quer dizer como é que essa criança vai se desenvolver porque a gente como a Carolina disse só se desenvolve a partir do outro né e a inteligência artificial eu acho que é uma ferramenta que vem sendo usada e todos os desenvolvimentos humanos eles vêm né a busca do humano é para não precisar entrar em contato consigo mesmo com a sua própria verdade que é a finitude né todos nós morremos e todos nós somos incompletos então se a gente vai conversar com o outro né ao invés de ficar conversando com essas inteligências artificiais com os algoritmos que só dizem o que a gente quer ouvir a gente vai ouvir a contraposição e eu tenho a impressão que muito dessa busca ou desse poder que a gente oferece a inteligência artificial que não é dela ela vai sempre ser um reflexo nosso enquanto o reflexo nosso porque nós a criamos ela vai expressar aquilo que a gente quer ouvir e a partir daí a gente se afasta do outro e da nossa própria humanidade da nossa subjetividade como a Carol falou então eu acho que é um né o medo é disso vamos estamos deixando de ser humanos essa é a questão e com toda toda a implicação ética que isso traz Obrigado passar a palavra aqui para a mesa para a gente poder Rapidamente essa questão do hackeamento é total tem gente que diz assim eu não boto a Alexa na minha casa porque eu não quero que ninguém saiba das conversas então vai ter que desligar o telefone porque todos os nossos telefones aqui estão de microfone abertos né e conforme que a gente for dizer eles vão vamos mandar propagandas né aquelas coisas todas Alexa se antecipa na minha casa muito né Alexa é uma ferramenta divertida é bom né é outra ela ela funciona de uma forma muito primária em português ela é muito primária em inglês ela funciona muito mais ágil do que aqui do que a ferramenta a linguagem dela em português é primária né tanto que ela não entende muito a gente faz umas perguntas ela fica com aquela luzinha girando e não né é interessante mas esse hackeamento tem uma coisa que eu acho que é mais importante ainda que é a dimensão dessa coleta de informações permitir fazer indução manipulação né e aí entra a questão do uso adequado da palavra narrativa que é outra palavra que foi deturpada né o pessoal hoje em dia tá usando narrativa como sinônimo de diversão e que não é né e tu pega assim a apropriação da da verdade né tu quer coisa mais fantástica do que no período stalinista eles terem aqueles historiadores de plantão pra reescrever a história conforme os amigos ou os inimigos eram banidos ou acolhidos né na época do stalin foi a primeira vez que se fez uma manipulação fotográfica que o que o que agora o photoshop permite a própria ferramenta de do do iphone faz de apagar uma pessoa né que tem aquela famosa foto que tava né o lenin encostado na num púlpito e o stalin falando quando ele foi banido os caras ficaram uma semana apagando ponto a ponto e recriando a borda do palanque e na próxima edição que saiu do livro não tava mais né e aquilo ali era ensinado como a verdade né então essas coisas todas estão aí é inegável e a gente tem uma coisa que eu acho que é muito importante de resgatar que é a diferença de nativo e de imigrante digital né eu sou um imigrante digital total né que eu aprendi analogicamente as coisas mas as crianças estão aprendendo hoje tudo digitalmente né então essa é uma diferença que eles não sabem como era o mundo de antes né e que talvez a gente também use ferramentas de abordagem e avaliação com um paradigma de antes no momento de agora então isso metodologicamente também é uma coisa que me preocupa sabe só pra gente fechar uma coisa que eu acho que é importante que a Carolina trouxe que é a questão da alteridade né eu acho que a grande sacada da ética atual se chama alteridade eu não tenho dúvida nenhuma né todas as outras escolas éticas servem de apoio mas se a gente não tiver adequação da noção de alteridade o resto vai tudo embora não sobra nada né e os dois grandes autores no meu modo de ver da alteridade né o Levinas e o Paul Ricoeur o Levinas tem uma sacada impressionante quanto mais eu leio ele mais eu me dou conta da genialidade dele né e de como ele numa coisa tão simples fez uma ideia grandiosa que é a noção do conceito central dele de alteridade que era a palavra visagem né e que visagem ambíguo que pode ser o olhar e pode ser o rosto né e essa ambigüidade é maravilhosa se vocês forem pensar porque sou eu olhando o rosto do outro e o rosto do outro é que me valida o meu olhar né então esse jogo de palavras que ele fez e é maravilhoso de ver esse jogo de palavras e isso é alteridade e o Paul Ricoeur quando introduziu a noção do cuidado de si né que é outra coisa muito interessante que ele dizia eu só posso cuidar do outro se eu cuido de mim e que introduz a noção central de vocês né o fazer de vocês é isso vocês podem pensar né e todos esses esses pensadores que estão né que tem essa obra toda vocês veem essa bobagem que agora publicaram sobre a psicanálise né é um negócio assim de é uma é uma pessoa que não entendeu e assume um papel de porta-voz de uma verdade que ela não conhece né e que ela fica e tem assim e vocês veem assim o poder de convencimento que essa pessoa tem é um negócio né importante mas é uma construção de meios de comunicação né se a gente for olhar tudo isso foi escrito na década de 60 né a gente a gente só não lembra e só não leu essas coisas poder do maclux aqueles caras todos tudo tava lá né e pra terminar vocês veem assim essa questão da tu citou também o Han o Bionchun Han pra mim é o grande cara do momento né ele é a grande estrela da filosofia mundial né um cara que tá sabendo usar essas ferramentas de uma forma muito bacana assim é um cara que ninguém quase conhece ele não se expõe né ele é um cara publica livros pequenos né de fácil entendimento usa uma linguagem clara ele tem um raciocínio muito 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 legal assim e ele coloca num dos últimos livros dele dizendo o seguinte que a filosofia a ética a ciência não conseguiram resolver o problema e que talvez a resposta esteja na arte e na cultura né e a arte e a cultura se tu volta pra trás lá na caverna era cultura era registro cultural né e ali que começa e continua né eu digo o que nos dá identidade é isso se tu for pensar né e tu pega esse é o registro que tem que ficar e a gente fica tergiversando em volta tentando elaborar e fazer não sei o que quando a matriz maior tá ali que afinal o que que é o significado disso tudo né e esse é o ponto central de trabalho de todo mundo na ética isso aí assim é o dia a dia e é onde as pessoas não querem olhar né elas querem evitar o olhar pra evitar a necessidade de refletir sobre isso então eu acho que a inteligência artificial vem como uma de tantas ferramentas que foram criadas né quando quando D'Alembert escreveu a enciclopédia né francesa lá na revolução francesa ele foi proibido pelo governo central revolucionário de publicar a enciclopédia porque o conhecimento ia estar acessível a todos né e uma que era assim a revolução era pra igualar né e eles disseram não mas o conhecimento não aí eles pediram que ele escrevesse toda a enciclopédia leram e disseram bom pode publicar não vai ameaçar muito quando os imperadores queriam dominar o que que eles faziam queimava as bibliotecas né pra não deixar o registro antes dele tudo começa comigo esse é o desafio eu vou ser bem breve assim o assunto é super interessante a gente começa a ler e começa a encontrar muitas coisas né e principalmente sobre o esse instrumento como usar e como tem sido usado o parágrafo que eu não li eu entrava na questão da democracia que muitos autores estão trazendo assim o medo e ameaça a democracia não sei se há ou não mas era muito pra gente refletir sobre isso assim né essa condução dos algoritmos da informação e da narrativa pra pra bolhas que buscam e ficam presas nesse tipo de pensamento ou de condução né mas pra gente ver como tá muito presente na cultura hoje de manhã eu eu olhei o jornal né eu assino The News que dá várias notícias e tava escrito tem mais gente namorando um avatar do que você imagina daí fala de muitos aplicativos que além da troca entre pessoas eles colocam avatares personagens pra manter uma relação de contato então tá muito presente e aí o Byung-Chul Han tem um capítulo num dos livros eu não me lembro o nome mas que é inteligência artificial e ele faz uma correlação com Eros com a diminuição do amor né agonia do Eros é muito é muito interessante assim eu acho que vale inúmeras discussões eu quero agradecer porque me propiciou estudar muito esse tema e quero continuar né e peço desculpas por ter me alongado mas é porque é rico eu fico com pena de encerrar mas nós estamos também com pessoas online a gente tem que encerrar a atividade é óbvio que nós vamos repetir isso ou vamos replicar e aumentar e complexizar essa discussão em outras oportunidades porque nós precisamos disso né precisamos entender e saber como regular então inclusive porque nós também estamos né tendo que trabalhar com isso diretamente com os pacientes com a maldade com o uso que isso é feito né com o nosso próprio uso quanto a gente está sendo manipulado como analista então a gente tem que tem que pensar né como pessoas inseridas nessa cultura não vai poder ser não vai poder ser hoje mas quero agradecer muito quem esteve aqui pela audiência atenta as pessoas continuam online conosco todo esse tempo aos que puderam fazer perguntas perguntas que não puderam ser inseridas eu peço desculpas agradecer muito aos nossos convidados ao Goldin e a Caroline que nos ajudaram a começar a trabalhar e a pensar sobre isso para nosso também consumo como analistas Obrigada e até a próxima